E aí galera, eu sou o Gena Gomes, começando mais um vídeo aqui no canal Galera, é o seguinte No vídeo de hoje, galera, eu e meu pai vai estar descendo no qual daqui a pouco No momento meu pai não está em casa Mas quando ele estiver chegando, ele vai estar descendo lá Pra estar dando um remédio a uma vaca Uma vaca, galera, que pariu agora, esses dias aí, esses dias atrás Aí galera, ela não ficou boa do par, entendeu? Tipo, o par dela saiu, só que não saiu todo Aí ela fica com inflamação Aí tem que estar cuidando Tem que estar aplicando o remédio e estar dando o remédio caseiro também O remédio que nós vamos estar dando hoje, galera, é leite de coco com água, né? Aí na garrafa Aí vai estar pegando essa vaca, galera, e estar dando esse remédio a ela E também tem uma vaca que pariu hoje Eu vou estar mostrando a vaca, né? E o bezerro também, o bezerrinho novo Que é a mais linda do mundo lá, galera Eu vou estar mostrando pra vocês E também tem outras vacas que pariu esses dias aí Tá com os bezerrinhos novos Eu vou estar mostrando tudo pra vocês, tá, galera? Essas vacas aí Que pariu agora recentemente Então é isso Você que está chegando aí Já se inscreve, deixa o like e compartilha o vídeo E ative o sininho de notificação Pra você receber toda a notificação do vídeo futuro Então é isso, galera Vamos... Fica com o vídeo Aí, galera, que não falei, né? A vaca que pariu hoje É... O parque dela já saiu, galera Porque tem vaca, né? Que pare Aí com pouco tempo ali o parque sai, galera E já fica normal já Já fica boa, graças a Deus Aí foi o caso dessa, né? Essa que pariu hoje Essa tá de boa, galera Aí o remédio que nós vamos dar hoje É pra outra vaca, beleza? Tô explicando pra vocês que estarem entendendo Aí, galera, eu tô falando assim Eu tô meio cansado, né? Porque esses dias, galera Eu fiquei gripado aí Eu fiquei com a garganta ruim Cabeça inflamada, galera Aí os narizes entupidos, né? Aí eu tô... Quase bom agora Mas, tipo Aí eu tô meio cansado Pra tá falando Aí é por isso, galera Que às vezes eu tô puxando um pouco o ar É... Que eu fiquei doente esses dias aí, beleza? Pronto Aí agora eu vou tá esperando Meu pai tá chegando Tá? Daqui a pouco Eu tá mostrando aí Tá fazendo vídeo Viu? Aí... Vocês acompanham o vídeo aí Daqui a pouco Eu volto, beleza? Voltando com o vídeo aí, galera Agora eu já tô descendo ali pro curral Já meu pai Já tá ali com o irmão Já chegou já da rua do pai Aí... Vai tá fazendo uma vaca Que vai ali agora, galera Que eu tô mostrando pra vocês Lá pertinho, beleza? Aí, galera Vai tá dando remédio aí Pra duas vacas E... Outra também tá precisando, galera Que o pai recentemente Tá precisando também Aí agora eu tô indo buscar, galera As duas vacas aqui no cercado Pra levar lá pro curral Aí, galera Uma das vacas aí Tomar o remédio, ó E aí, galera Dois bezerros novos, ó Esse que tá mamando aí, né? Que filho dela E aquela bezerra ali, galera Que é de outra vaca aí, ó Nasceu agora recentemente, galera Ok? Vai, 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 vai A cu Vai, vai, vai Tô cansado, ó, galera Só gripado Precisa ficar com o nariz meio entupido E cansa Subir essas ladeiras aqui, ó Agora tardezinha Agora tardezinha Tá levando lá pro curral Pra tá ajeitando nela Boa Aí, outra vaca, galera Tá ali no outro lado Tá indo buscar lá As vacas, galera Já tá quase boa De pato já Todas duas, viu? Mas tem... Pra acabar de melhorar, né? Tem que tá dando esse remédio, galera Médio caseiro aí Aí, galera Tá ali embaixo, ó Aí ele vai buscar a outra vaca, galera Que tá ali Aí eu vou levando essa vaca aqui Com os dois bezerros de novo Aqui logo Tá aqui chegando com água já, galera Tá aqui com os bezerros Os bezerros saiu correndo, galera Mas daqui a pouco ele volta Aí, galera Já fui preso as duas vacas já, ó Essas duas vacas Vai tá tomando um remédio aí, galera O leite O leite de coco Os bezerros tá aqui Tudo apartado também O coco foi passar no liquidificador Com água, viu, bem? Com um pouquinho de água Pra distrair o leite do coco É bom, né? Pra vaca, né? Pra limpar após o parto Pra limpar bem o boi do parto É bom, né? É, galera Remédio caseiro aí, ó Tá tomando essa garrafa, galera Tá dando aí a pliga elas Não tem risco de tá quebrando não, galera Garrafa Porque bota no meio da boca Aí a vaca não tem força De tá quebrando o ruído, galera Aí dá pra dar de boa Aí, galera Enquanto meu pai vai enchendo A garrafa aqui, né? Tá explicando pra vocês aqui, galera Eu não sei se a imagem vai ficar muito boa, né? Que meu irmão vai filmar daqui de fora Daqui, né? Da cancela É, que ele não vai tá entrando aqui dentro, né, galera? Que às vezes a vaca tem ciúme Aí pode pegar, galera Aí não pode Ele vai ficar filmando daqui de fora mesmo Aí vai tá fazendo vídeo aí na medida do possível pra vocês, beleza? Aí agora galera, meu pai vai tá começando a amassar ali a vaca Só tá começando aí, cara, a dar o remédio aqui Oi, cara, a gente vai tá começando a amassar ali a vaca aí galera tomou o remédio não sei se deu para vocês verem direito porque eu não falei né que a gente fica ali galera mas não fica aqui fora mas acho que deu para vocês ter uma noção aí de como é que é tá tudo aqui galera o resto remédio para outra vaca agora bom 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 E aí, pessoal, já bebeu tudo, ele também bebeu, bebeu tudo o remédio também, não deu trabalho nenhum para tomar o remédio aí, as vacas. Aí, galera, que não falei para vocês, uma das vacas pariu hoje, aquela que está ali embaixo, que está indo lá, que o meu pai vai estar ajudando ela lá, vai estar esgotando, galera. Está tirando a inflamação do leite dos peitos dela. Está ali, ó. Está escurecendo já, galera. Está sem sol já. Está fazendo vídeo para vocês aí ainda. Aí, galera, a vaca, o bezerro está ali, diteado. Tem que estar cuidando, né, galera, porque às vezes ela fica com ciúme do bezerro. Estou aqui o meu de longe, né. Só que elas são mansinhas, galera. Só que tem vaca que é mais brava que outras. E aí, galera, olha lá o bezerrinho, ó. Aí, galera, o pai está piando ela ali, ó. O bezerro ficou de pé. Olha aí, galera, essa é a primeira cria dessa vaca, né, que depois que o meu pai apanhou ela. O pai falou aí, galera, que vai tirar só um pouquinho, só para dar uma aliviada. Amanhã ele tira direito. Olha aí, galera, como é o bezerro. O senhor? Ele está falando, galera, que não é bom desgotar no mesmo dia, não. Ele está falando, galera, que não é bom, não. É desgotar no mesmo dia. Aí vai tirar só um pouquinho, só, porque está muito inflamado, né. Que é assim que pai, a vaca, olha. Como é que fica o peito dela lá inflamado. Ele está tirando o leite. Olha aí, galera, o bezerro, como é que é, ó. O cabecinho aí, ó. Preto aí, com marronzinho. Olha. Olha aí, ó. Vai estar arretando, galera, está desgotando ali um pouco. Barulho de água, galera, daqui da grota. Aqui passa a grota, né, ó. A água está descendo, galera, tá? Olha esse barulho aí. Aí, galera. Vai estar ali, ó. Ali, galera, o bezerro, já se deixou de novo, já, ó. O bezerro não vê assim, ó. Levanta, mama, deixa, dorme. Assim vai. Novinho, ó. Olha, bonitinho ele, pintadozinho. Está aqui, a gente está na vaca. Deixadozinho, ó. Aí, galera, meu pai acabou de arretar, ó. Aí, galera, ele pega ali o mesmo leite dela, né. Fica passando no obre dela, galera. Porque dizem que é bom para estar desinflamando. A espuma do leite aí, galera. Aí, galera, a vaca aqui está no cercadinho aqui nos bezerros, galera. Onde a parte dos bezerros, né, os bezerros ficam aqui de dia. É, meu pai, eu estou aqui, né, enquanto o bezerro estiver ficando mais sabidinho, galera. Para não estar andando, né, nessas grotas, nessas ladeiras, galera, aqui, ó. Aí, fica aqui, galera, que é um canto, né, mais plano, galera, mais aprumado aqui, ó. Não é tão grande, né, para estar andando aí. E também aqui fica fora do rio ali fundo, né, para o bezerro não estar caindo dentro, essas coisas, galera. Enquanto ele não ficar mais pertozinha, a vaca fica aqui, meu bezerro. Pronto, galera, meu pai, agora ela está soltando ali já a vaca. Tirou a peia das pernas dela. Tá tirando a corda do pescoço dela lá, agora. Aqui, galera, foi o leite de esgoto dela, né. Esse leite aqui, galera, não presta de jeito nenhum para consumo, né, porque ela acabou de parir, galera. Só vai limpar daqui a uns 4 ou 5 dias, galera. Entendeu? Daqui a uns 5 dias, galera, o leite começa a limpar, mas para consumo mesmo, só presta com 15 dias, galera, meu pai falou. Mancinha, é mancinha. Pronto, galera, agora a vaca já foi solta, né, agora a vontade de subir ali. Tá tirando a zaca ali do currado também a índia. Vou estar mostrando a índia, galera, os outros bezerros e o novo, né, que nasceu agora recentemente. Aí, galera, esses bezerros aí vocês viram no começo do vídeo, né. Esses três bezerros aqui, galera, esses, ó, esses três aqui, é o mais novo, galera, que nasceu recentemente. Aí, galera, esse daqui, ó, já tá aí com mais ou menos dois dias, tá começando a ser apartado. Esse daqui, o primeiro dia foi hoje. Esse aqui é filho dessa... dessa vaca vermelha aqui, ó. Da vermelha aí, galera. E esse daqui é filho dessa. Filhote dela aí, galera. Esse daqui, galera, é de outra vaca. Esse daqui também é novo, mas só que é mais velhinho do que esses outros três, beleza? Então é isso, galera, os bezerros novos é esse daí, ó, que nasceu agora recentemente, galera. Pronto, galera, já foi soltar aí as vagas, as duas, né, que foi dado o remédio, galera, estão quase boas já. Tá, 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 tá. Infecçãozinha, pode pôr. Aí com esse remédiozinho pronto, tá só melhorando, galera. Infecçãozinha. Aí, galera, esses bezerros aí, ó, tudinho, né, que tá tendo agora. Tá tendo sete bezerros, galera, tem uma de trás daquele outro grandão ali, ó. Vai tá tendo o leite das vacas aí, né. Aí a outra lá, galera, que pariu hoje. O leite dela só presta pra tá sendo consumido, galera, daqui a uns quinze dias, viu. Que eu tô explicando pra vocês tá entendendo aí. É isso, galera, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado aí de ver, né, que como eu falei, nós ia daqui, galera, dar o remédio caseiro pra duas vacas. Mostrei os bezerros novos, galera, que nasceu aí recentemente, né, mostrei a vaca que pariu hoje também. Então é isso, você que tá chegando aqui, já se inscreve, deixa o like, compartilha o vídeo. E ative o sininho de notificação pra você receber toda notificação de vídeo futuro. Então é isso, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Valeu! E aí